Fala minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos Vocês estão no Casal Rolê de Moto E hoje, antes de mais nada, a gente está saindo mais uma vez Sem rumo, a gente está indo desse sentido Ibite Poca Né? Lima Duarte A gente está indo tarde, não sei nem se vai dar tempo de fazer algum passeio lá hoje Olha os motocas, estão aí, olha os motão A gente está saindo aqui de São Lourenço das Minas Gerais E eu vou fazer a filmagem para vocês até a cidade de Lima Duarte A gente vai fazer um vídeo até lá Vou fazer alguns trechos aqui para vocês Esse primeiro trecho é São Lourenço, Soledade e Minas Estamos aqui hoje, dia 30 de dezembro de 2023 Você deve estar vendo esse vídeo em 2024 Hoje é meu aniversário Ficando mais velho hoje Esse dia amanheceu lindo desse jeito Olha que dia maravilhoso, gente Que coisa espetacular, né? E estamos indo andar meio sem rumo A gente até pensou em descer para o litoral Mas o litoral fica muito perigoso agora nessa época do ano, né gente? Então a gente tem aí hoje Agora já são umas 11 horas da manhã mais ou menos Amanhã, domingo E a segunda-feira de folga A gente vai dar um giro aí Não sei se a gente vai ficar os três dias na estrada Mas a gente deve ficar dois Mas vamos aproveitar um pouquinho E vocês é o nosso convidado Agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal Sejam todos muito bem-vindos, viu? E nesse trajeto todo a gente vai conversar bastante com vocês A Dani está aqui escutando a musiquinha dela Para você que é dessa região aqui Você sabe onde eu estou passando Estou indo em São Lourenço, Soledade e Minas Vamos dar uma acelerada na picha A gente está com um baú aqui atrás Depois a gente vai mostrar a moto para vocês Gente, que saudade que eu estava da estrada Ficamos dois meses praticamente sem andar de moto E agora estamos para a estrada Aproveitando a vida Esse céuzão azul Dia lindo, maravilhoso Tancão cheio Muito bom, muito bom Estou falando de vocês aqui que é o seguinte Esse ano foi um ano que Final de ano sempre a gente começa a ficar meio reflexivo, né? Esse ano foi um ano muito bom aqui para a gente no canal A gente conheceu muitas pessoas Muita gente nova chegando Tanto aqui no YouTube como no Instagram E a gente vai começar a colocar uns vídeos no Facebook também agora Uma coisa nova para a gente colocar no Facebook Então sejam todos muito bem-vindos, viu? Essa região que eu estou andando aqui é o sul de Minas Sul das Minas Gerais Olha o relevo aí A paisagem Muito verde, muita vida E nesse primeiro trecho aqui Vou fazer São Lourenço e Soledade Nesse caminho aqui Fica uns 5, 6 quilômetros só Eu tinha comprado aqui, gente Um negócio de GPS É um suporte de celular Que serve para GPS também Só que não chegou a tempo, infelizmente Eu gosto muito de viajar com mapa Para trazer informações para vocês de quilometragem, né? Enfim, hoje eu estou meio no escuro aqui Mas nessa primeira parte desse rolê Vou dividir em alguns trechos É São Lourenço Soledade, eu já fiz esse trecho também em outros vídeos Mas eu vou dividir em vários episódios aqui Para a gente Trazer bastante coisa para vocês Aqui é a entrada de Soledade Soledade, Minas Vou ver se no começo desse ano Vou lá naquela torre lá em cima Vou levar vocês na torre lá de Soledade Lá tem uma vista bem bacana Aqui é a entrada de Soledade, Minas Bem-vindo a Soledade E agora daqui para frente É Soledade, Caxambu E eu vou fazer um segundo vídeo aqui para vocês E aí E aí